Fala Batera, beleza? Wesley Silva falando com você novamente e eu vou explicar como tocar uma nota fantasma tão baixa a ponto de tocar no ovo que não está cozido, no ovo cru, como eu fiz aí nesse vídeo. Antes de tudo, se você quiser aprender a fazer notas fantasmas perfeitas, do zero ao avançado, e não só isso, mas tudo que você precisa poder tocar bem na bateria, está aí meus cursos Baterismo e Chai Lovor e Transformação na Bateria, os links estão na descrição, mas calma aí, assiste o vídeo todo, que aí você vai sair daqui tocando uma nota fantasma como ninguém, eu vou te explicar como eu estudei para chegar a uma nota fantasma bem baixinha, precisa e bacana, vamos lá. Uma coisa muito interessante na nota fantasma é que ela precisa sair baixa, isso é nota fantasma. Para sair baixa, a nota fantasma não pode ter a baqueta muito elevada. Um exemplo, se você vier tocando aqui, a nota fantasma não pode passar de três dedos da pele. Ué, por que a baqueta não pode subir, passar ou ir mais alto do que três dedos da pele? Porque senão o toque sai alto. Aqui, se você descer com a baqueta daqui, você consegue um certo volume. Se você descer daqui, você não consegue um volume tão expressivo e alto como se você viesse daqui de cima. Por mais que você force. Se você não passar de três dedos, não elevar a baqueta mais três dedos da pele, a nota não sai alta. Então, um grande macete é você conseguir, para fazer a nota fantasma, até três dedos da pele. Aí você me diz, ah Wes, então beleza, então eu já sei como é que faz, show de bola, vou sair do vídeo. Irmão, você imagina o cara que vai para a autoescola. O cara sai da autoescola com a carteira na mão. Ele é um baita motorista só porque sabe que é embreagem, acelerador e freio. Aí precisa treinar, cara. Se você nunca pegou no carro, acabou de passar na autoescola, você não vai dirigir bem. Você já sabe que para tirar uma nota fantasma boa, ela não pode passar de três dedos da pele. Se elevar mais do que três dedos, já sai alta. Você precisa treinar agora isso. E o que eu faço para treinar a nota fantasma? Não adianta só ficar medindo, né? Agora eu vou ficar tocando. Uma hora você vai passar dos três dedos e não vai perceber. Isso vai ser normal. Por quê? Porque é normal assim com qualquer ser humano. Então, para poder estudar, eu te indico um método que eu acho infalível, que funciona muito bem. Eu tenho essas duas fitas aqui, que pode ser qualquer outra coisa, tá? Ela tem aí cerca de dois dedos e meio, tá? Dois dedos e meio, ou seja, você pode até botar uma elevaçãozinha para dar três dedos da pele e coloca uma paqueta em cima. E coloca a paqueta em cima. Sendo que para não cair, você vai, né? E aí eu prendo essa paqueta aqui. Ficou uma maravilha, né? Lembrando que aqui tem dois dedos e meio. É, não chega até três dedos. Qualquer coisa, você pode botar algo de meio centímetro embaixo das fitas para elevar três dedos. E aí você começa a treinar. Aí sim você vem treinando, né? Observa que a nota fantasma já é outra. Tocando a nota fantasma com até três dedos da pele, a nota fantasma não sai alta. Consequentemente, é não dar pancada na pele com precisão. Você toca com muita sutileza na pele, né? Você começa a treinar isso com os tambores e fazer. Não adianta só fazer dois minutinhos. Isso aqui você tem que fazer todo dia. Não precisa fazer, tipo, uma hora direto. Não precisa. Se você pegar todo dia dez minutinhos, é bacana. É a mesma coisa que você vai estudar para a prova. Ah, eu estudo sete horas direto. É. Se você estudasse uma hora todo dia, sete dias na semana. Se estudasse uma hora, estaria sete horas. O aprendizado ia ser melhor do que você estudar sete horas direto. Então, se você pegar todo dia dez minutinhos na bateria, já deixa montadinho o esquema e... Não pode passar porque a baqueta não deixa passar desses três dedos. Fazendo assim, você vai conseguir treinar suas notas fantasma com tanta excelência que você vai conseguir, inclusive, fazer as notas fantasma em cima de um ovo cru. Sem estar cozido. De ovo cru que vai sair perfeito e não vai quebrar o ovo. Essa é a forma de treinar a nota fantasma que eu fiz, que eu sempre usei. E hoje eu consigo fazer os taps truques, ups truques e todas as outras notas fantasmas. Dessa forma, treinando desse jeito. Repito, você quer saber mais sobre notas fantasmas? Tá aí os meus cursos. Transformação na Bateria e Bateria no Ministério de Lobo. Onde você vai aprender não só isso, mas como ser um baterista excelente. O link tá na descrição. Agora você pode ir lá. Agora você pode ir lá. Mas antes, não se esqueça que eu já esqueci. Se inscreva no canal. Aperta o sininho para poder receber as outras notificações. Que eu tô sempre botando aqui. Novidade e dica para você melhorar a sua forma de tocar bateria. Curtiu? Se inscreveu? Apertou no sininho? Agora vai lá no link da descrição e olha o curso. Vamos nessa! Até a próxima! Tamo junto!